Um estudo revela que as chances de repetir o ano são menores para estudantes de famílias inscritas no Cadastro Único e que recebem o Bolsa Família. A conclusão é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Júlia Maria recebe Bolsa Família há mais de cinco anos e sempre quando é chamada para o recadastramento no programa, apresenta todos os documentos pessoais e ainda o comprovante de matrícula escolar do filho Bruno, de nove anos. Manter a criança na escola é um dos principais critérios para que o benefício não seja bloqueado. Só que neste caso, nem precisa. Bruno está no quarto ano do ensino fundamental e é um menino estudioso. E a mãe, Júlia Maria, tem um orgulho a mais. O filho nunca repetiu de ano na escola. Nunca repetiu de ano. Ele começou a estudar e já tinha cinco anos. Ele já está com nove anos. Nunca repetiu, não. Espero que nunca repita, não, né? Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, revelam que entre os estudantes de famílias inscritas no Cadastro Único, os que recebem Bolsa Família têm índice de reprovação na escola menor que os alunos cadastrados, mas não beneficiados pelo programa. A diferença chega a 11%. Os pesquisadores chegaram a esse resultado ao cruzar pela primeira vez os dados de 2008 de três bases administrativas, o Cadastro Único, o Projeto Frequência e o Censo Escolar. O cruzamento de dados permitiu constatar também que os meninos do cadastro repetem 71% mais do que as meninas. O índice de repetência entre estudantes com algum tipo de necessidade especial é aproximadamente 76% maior do que os demais. Alunos já defasados têm 24% mais chances de repetir o ano escolar. Foram analisados mais de um milhão de casos. O que a gente vê é que entre esses alunos pobres e beneficiários do programa, os pais dos alunos, os responsáveis legais no cadastro, que têm pelo menos o ensino fundamental completo, fazem com que os seus filhos tenham uma probabilidade de repetência cerca de 30% menor do que aqueles alunos cujos pais não têm o ensino fundamental completo. O acompanhamento dos pais com seus filhos na escola é muito importante, é preponderante para o sucesso escolar dos filhos.